Não apedrejem, senhores, aquela moça que chora Se ela não denunciou o meu, é porque muito me adora Não sombem de seu pecado, na rua quando ela passa O erro é meu, porque fui eu que causei sua desgraça Eu quero sofrer com ela, porque tão desocupado Mesmo ela sendo tão jovem, e eu um homem casado Deixam parar em meus braços, seu corpo fraco e defeso Porque seus olhos aumentam mais, se receber meu desprezo Se quer empreender, me prenda, que ela virá libertar-me Por ela querer-me tanto, será incapaz de acusar-me Porque o coração que ama, prefere sofrer sozinho Eu na prisão, seu coração, será uma ave sem ninho